Dois homens foram presos em flagrante essa madrugada tentando arrobar a caixa eletrônica numa agência bancária no centro de São Roque. A gente tem imagens, o alarme do banco disparou. A gente tem imagens aí das câmeras de segurança que mostram a movimentação. Noite chuvosa, madrugada moiada em São Roque. O alarme do banco disparou e eles desistiram da ação. Quando eles saíram com o carro, os suspeitos foram surpreendidos por uma viatura. Você viu que o carro saiu e logo em seguida passou uma viatura da polícia militar. Houve perseguição pelo centro da cidade de São Roque. A polícia conseguiu interceptar esse veículo e prender os responsáveis por essa tentativa de arrombamento de caixa eletrônica. Eles estavam utilizando, parece que era uma furadeira, né? Um menino de 28 anos, Felipe da Silva, e o Diego Camargo, de 30 anos. Eles estavam usando furadeira, marreta, talhadeira, pé de cabra, para tentar arrombar um caixa eletrônico ali no centro da cidade de São Roque. Nessa madrugada, você está vendo imagens aí da movimentação. Passou o carro, ó. Você viu que passou o carro, né? E logo na sequência vem essa viatura da polícia militar, que muito provavelmente deve ter sido avisada, né? Da presença de bandidos nessa agência bancária. E como estava por ali, saiu em perseguição. Eles foram detidos, esses dois homens, na cidade de São Roque. A gente está trazendo para você as imagens e todas as informações. O cofre foi danificado, o cofre de um caixa lá. Mas eles não conseguiram pegá-lo aos discos, né? Serra-corte, eles iam utilizar aquelas serras também para tentar cortar o aço dessas máquinas. Pelo menos uma das máquinas, né? Das muitas que estão ali nesse hall de entrada dessa agência bancária. Eles foram levados para a delegacia de São Roque. Não são profissionais, né? Pelo visto, não são profissionais. Não conseguiram anular os sensores, né? Aqueles sensores de movimentação. Porque bandido profissional também, bicho, não perde tempo com furadeira, né? Acende o pavio. Risca a binga. Tchek, tchek, tchek. Acende o pavio da bomba. Corre lá fora. Aí volta lá e pega a grana, né? O profissional, ele não perde muito tempo. Agora, esses daí que tem furadeira e tal, que faz barulho demais, né? Se bem que a bomba faz um barulho que não é incomparável, mas a bomba é pra pumba. E quando tem bomba na jogada, a ordem também que vem lá de cima pra todos os policiais é de deixar quieto. Corre pra não chegar, deixa os caras pegar a grana e deitar o cabelo. Não atrapalha muito, não. Não atrapalha muito, não. Praticamente, é essa ordem que vem lá de cima para os policiais. Porque se há algum tipo de confronto com bandidos barra pesada, quem mais se lasca é o coitado do PM, né?